A Câmara Municipal de Vila de Conde distinguiu no dia de São João cinco personalidades em função da relevância demonstrada dos seus percursos e do seu contributo para a elevação do nome de Vila de Conde com a medalha de mérito. Reverendo Arcipreste de Vila de Conde e Póvoa de Varzim, Reverendo Prior de Vila de Conde e Reverendo os Pairocos das Paróquias do nosso Conselho, Senhores Representantes do Movimento Associativo e Institucional e da Comunidade Educativa, Senhoras e Senhores Convidados, O Município tem esse dever de louvar e reconhecer, prestando homenagem aos que se destacam pela sua contribuição para o desenvolvimento humano. Distinguimos um conjunto de cidadãos exemplares e distintos, nos quais devemos percursos diferenciados, cada um com as suas características, mas todos tendo em comum a total entrega às suas missões, a valinha dos resultados e o engrandecimento de Vila de Conde. Dedicou toda a sua vida a uma causa, a causa da Igreja nas dimensões religiosas e humanas, habitualmente a Seleção Nacional Portuguesa. E é por isso mesmo que não pude comparecer nesta simónia, fazendo-se representar pelo seu fisioterapeuta de sempre, Filipe Lapa, uma vez que já no estágio da Seleção, em Espanha, preparando a sua preparação no Campeonato Mundo. Pelo seu exemplo, para todas as mulheres e para todos os vilacondenses, aqui se registra a nossa admiração e o nosso reconhecimento. Vivemos tempos difíceis e complexos. Depois de uma inesperada pandemia, temos a guerra na Ucrânia provocada pela invasão russa. Uma guerra que mostra o rosto da desumanidade, que mata inocentes, que desfaz famílias, que deslocaliza comunidades inteiras, que cria fome e misericórdia. A gente tem que cuidar social, a disposição das águas, das ribeiras, dos rios e do mar. Nós precisamos de políticas civilizacionais. É por isso que o Município vos presta esta merecida homenagem. As distinções que vos autorgamos poderão parecer insuficientes em relação à dimensão dos vossos trajetos de vida. Mas são um meio que humildemente encontramos para vos dizer que sois exemplo. Muito obrigado. Viva Vila do Conte. Muito bom dia a todos. Na pessoa do Sr. Presidente da Câmara, dirijo uma salvação particular especial a todas as autoridades presentes, civis e religiosas. Mas de um modo muito particular a cada um e a cada uma de vós. Interpretando o significado das diversas palavras que se descomunham na cultura tierna a palavra gratidão. Primeiro momento, não apenas para olhar para o passado, para aquilo que aconteceu, para aquilo que poderei porventura ter feito em prol da sociedade aqui neste Conselho, neste Estado de Veracórdia e Póvo da Brasília. Obrigado, Sr. Presidente da Câmara e Póvo da Câmara e Póvo da Câmara. Olhem para a Câmara. A Câmara e Póvo da Câmara e Póvo da Câmara e Póvo da Câmara e Póvo da Câmara. Não foi fácil, não é fácil. Meu companheiro, o que são meus manos de tecido, e muito obrigado por estes fissões. Parawowiciar né estes rádos de meio e viscins são aos atletas do órgão. Ao nosso fim o todo agradecendo a todos os alas todos pelos atletas da nossa cidade. Olá a todos, eu sou o Canto Queiroz, atleta olímpica da BTT, Xcel, e quero agradecer-me muito à Câmara Municipal de Belo Horizonte por me homenagear e por reconhecer todo o trabalho que tenho, tido até agora. O Canto Queiroz O Canto Queiroz